E olha só, dormir 8 horas por noite é luxo para a maioria das pessoas, viu? O ritmo agitado e o estresse nos levam a dormir cada vez pior. E não é à toa que a insônia é uma queixa bem comum. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 80 milhões de brasileiros sofrem com o distúrbio e 4 em cada 10 pessoas ainda vão passar por isso em alguma fase da vida. Quando alguém boceja, é um sinal de que o corpo necessita de sono. Mas para a maioria da população é uma angústia. Dormir 8 horas por noite é um luxo para muita gente. Não é à toa que a insônia é a queixa mais comum entre as pessoas com distúrbio de sono. É um cabo de guerra. De um lado, o corpo pedindo um descanso e do outro, a mente que não deixa. Carla, há um ano, nem se lembra quando teve uma boa noite de sono. É difícil. É difícil porque o corpo vai sentindo, vai tendo muito cansaço. E já teve vezes, já aconteceu. No dia desse eu desmaiei, porque aí atrapalha a alimentação, atrapalha tudo. Ela já fez inúmeros tratamentos. Até hoje não consegue ter uma noite tranquila. Com uma dupla jornada de trabalho, conta que não se alimenta nos horários e só consegue dormir de 3 a 4 horas por noite. Isso só depois de tomar a medicação. Mesmo eu tomando a medicação, eu durmo muito tarde. No outro dia eu tenho que levantar cedo. Então a minha mente não consegue ficar tranquila da mesma forma. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 80 milhões de brasileiros sofrem de insônia e cerca de 30 a 40% dos indivíduos sofrerão de insônia em alguma fase da vida. Nós estamos sofrendo a síndrome do cérebro acelerado, né? Porque nós temos muitas informações, muitas mensagens e isso mantém o teu cérebro ativado. Então a tendência da insônia está sendo aumentar. Embora os hábitos influenciem, é o estado emocional o responsável pela insônia. Para combater, é preciso chegar nas causas e não só nos sintomas. Estamos vivendo mais, só que isso significa que temos menos tempo para dormir, mais trabalho, mais obrigação. O estresse está relacionado justamente à cobrança no trabalho. E são as mulheres as campeãs na insônia. Quando as pessoas finalmente chegam para dormir, ao invés de se desligarem para começar a relaxar e ter uma boa noite de sono, não. Se rendem a outros hábitos que só prejudicam o sono. O principal tratamento é a terapia que envolve a higiene do sono, técnicas de relaxamento e nos casos mais graves o uso de medicamentos, que diminuam a ansiedade e antidepressivos. É importante ficar atento antes de dormir. Estabelecer uma rotina e tentar ficar longe de aparelhos eletrônicos podem ajudar a dormir melhor. O meu maior sonho é conseguir deitar, dormir por... Igual a vez tem pessoas que dormem oito, doze horas. Gente, se eu conseguisse isso, seria perfeito. Se eu conseguisse dormir pelo menos oito horas seguidas, sem acordar, para descansar mesmo, seria perfeito. É o meu sonho. É o meu sonho. É o meu sonho. E o meu sonho. Vamos lá.